Tem tanto canto nesta minha terra Na minha terra toda gente canta Mesmo que triste canta, sem esperança canta E quando alegre, quando lindo A minha gente canta um canto lindo Tem jeito de ouro O pinto de sol da minha canção Tem jeito de prata O rosto de lua que faz serenada Tem jeito de gente O ouro é a prata da minha canção Quanto mais eu vivo Quanto mais eu canto Quanto mais canto que nasce, que cresce, que flode dentro de mim Tem jeito de ouro O brilho de sol da minha canção Tem jeito de prata O rosto de lua que faz serenada Tem tanto canto nesta minha terra Na minha terra toda gente canta Mesmo que triste canta Mesmo que triste canta, sem esperança canta E quando alegre, quando lindo A minha gente canta um canto lindo Amiga, 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 a minha gente canta um canto lindo